E como que era ele assim aqui? Todo mundo conhecia, chegava aqui, trazendo alegria. Nós passava numa, acho que numa feira que tinha aqui em cima, ele comprava um monte de pastel, ceda, dando pra criançada, pra todo mundo. Isso seis horas da manhã, quando a gente chegava. E ele era aceleradão mesmo? Muito acelerado, mais acelerado do que, não sei imaginar. Bem mais, bem mais, mais alto astral, né, mano? Que ele era tipo um... Uma entidade, né? Daqui, dá saudade, né? Eu tenho saudade pra caramba. Entrando aqui, a mão... Dá até um aperto, assim. É, né? Porque foi onde a gente começou. Aqui, ó. E aí, mano? Ah, quanto tempo. Olha o tamanho dessa batinha. Olha o tamanho dessa batinha. Desfecho com fome, vive o vento. Se mostra respeito, do povo um ofenso me pede. Protetor do ouro, que olhou, colheu o ouro, 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 ouro. O negro não para no tempo. Teve um tormentador que é forte e se sentiu lá dentro. Maracutaia lá não atirando. Vai viver. Maracutaia segue a ser que um dia chover. Sabe por quê? O negro não paga veneno. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O negro para há um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, inveja o meu governo. Tem ACM na nova, deixa tormento. Tem muito tempo, o pobre pagando veneno. Mesa branca, a ruanda, que canta com fama. Deus manda a mensagem, canão. Medo não para no tempo. Teve um tormentador que é parte e se sentiu lá dentro. Maracutaia lá na noite, mano. Vai viver. Maracutaia segue a ser que um dia chover. Sabe por quê? Faço o que faço, há um bom tempo chegado. Um carro parado, meu preto dourado. Embapuçado de mato, rica chegado, chego. Presto um cigarro, se pá. Não falo besteira, Brasil, tô na palma. Bandeiro não para. De Curitiba, Candelária, um bom tempo na praia. Porque a nega não para, não para, não para. Um bom tempo, a nega não para. África desde o momento, tipo Anastácia, Tereza. Relembra a mãe, menininha. O canto A pode crer que sempre vai ter vida. Maracanã, lotado ou desastrado. Por isso já é sábado, tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do timão vencer. Periferia sofre vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Relembra não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá no monte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seta um dia, vai chover, saber porquê. O rap tem que ter raiz, tá ligado? Não por nada não, moro? Mas tem uma paz de cara cantando rap aí. Os caras falam do sofrimento. Agora eu falo pra você. Se eu fosse falar de tanto sofrimento, meu tempo me dá. Olha aí, minha alma. Carol, eu vejo sim, quero dizer que vim do boqueirão surgir. Que reivindiquei, estou aqui. Um novo tempo vai poder dizer que é. Sobre um passado de um tempo presente. Moleque diverte, descalço, vou chapando o coco, correndo no morro. Aeroporto vivo, vivo, água espaiada e assim. É, o tempo todo, Deus está por mim. Porque eu faço o que faço, não mando um recado. 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 Nego não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentindo adentro. Maracutaia lá no norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a ser com dia, vai chover, saber porquê. Ei, 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 um bebê sim, tiririrô, não, eu vim. Um bebê sim, tiririrô, não, eu vim. Maracutaia, 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 não, eu vim. Obrigado.